E como vocês pediram, olha só quem vai abrir o Kinder Ovo com vocês. Quem é? A Yaya. A Lara. A Lívia tem a Lara também. Eu digo assim, qual é o teu nome? Yaya. Ah, a Lara, a Lívia tem uma amiga chamada Lara, né filha? E assim ó, eu vou ter uma amiga assim. Pedi assim ó, qual é o teu nome? Yaya. Ah, é a Laura, ela tem uma amiga chamada Lara e outra Laura. Mas ela coloca isso assim comigo. Yaya. Ai que bonitinha, né? Yaya. Olha que bonitinha, ela não sabe falar ainda amor. Não, só que ela usa a Lara, assim ó. Olha aqui que linda pai, vai abrir o Kinder Ovo. Ela vai abrir o Kinder Ovo. Ajuda ela. Tá contando das amigas da Lívia, que uma é Lara e outra é Laura. E ela pergunta o nome. Mas tem que abrir aqui ó. Né filha? Né filha? Né filha, tu pergunta o nome elas falam Yaya. Mas a outra fala assim ó. É Yaya. É Laura. Ai que bonitinha. O que que ela diz pra ti? Ok. Tem que tirar isso. O pai vai cortar, Tati. Uau! Uau! O que será que tem dentro? O que será que tem dentro, meu amor? Ela chegou da escola agora, né, filha? E a mana ficou aonde? Ó, agora é só abrir, vai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tadadadá! Que ovo! Ovo! Uau! Isso é demais! Mãe! Quer ajudar? Que grandão, filha! Grandão! Meu Deus do céu, eu quero comer tudo esse ovo. Não! Então pega um pedacinho. Ai, que querida, ó. Vamos dar um pedacinho pro pessoal? Sim. Ai, comeram tudo, filha! Hum. Que tu abri. Não vejo que tu veio. Marino Pony. Que legal, filha Olha, aí abre aqui Tem um espelho ali dentro Tem um espelho ali dentro Tem um espelho ali dentro E já tirou o bico, olha ali Quer lá? Quer chocolate? Dá um pedacinho pra lá Não, chocolate pode comer, filha É o brinquedinho que é da Lily O teu brinquedinho tu já ganhou Chocolate pode comer, tá cheirinho A Pony A Pony, já viu que é a Pony, olha A Pony Olha a Pony Olha a Pony Quer, pai, pedacinho? Quero Quero Pronto, galera? Pronto Tchau, pessoal Dá tchau, Lily Tchau, Lala Isso Tchau Tchau Tchau